Quantas vezes você ouviu de alguém que não está preparado para tocar ou que você ainda está travado nos acordes? Eu tenho um método que vai te fazer tocar na igreja em até seis meses, se você seguir todos os meus conselhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor é feito, sempre esteve repulsado em mim. A insegurança faz parte da nossa vida e tudo que é novo traz medo, não é verdade? Mas não se preocupe, eu estudei uma forma de destravar o seu dedilhado e tornar as suas harmonias muito mais bonitas. Basta seguir um passo a passo com aulas que vão desde o zero absoluto até o nível profissional. Mas entenda que não há fácil, que não há pulo do gato ou segredo revelado. É apenas dedicação, disciplina e trabalho. Com o meu método, eu já te coloco para praticar no teclado desde a primeira aula. Porque eu acredito que estudar na prática não atrasa os estudos. Sim, na verdade, te faz avançar, te faz crescer musicalmente. Ficou curioso? Veja como funciona a minha plataforma de estudos. Bom, aqui nós temos o grupo de alunos, tá? Onde você pode estar aqui tendo o meu número do WhatsApp e o número do WhatsApp do professor Juliano, que dá o suporte junto comigo. Temos aqui o primeiro módulo, tá? Que vai do zero, ok? E ali tem as primeiras lições e primeiras músicas que o aluno pode tocar. Vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir aqui, tá? Ó, então vocês vão vendo aqui, tá? Que já tem aqui, inclusive logo no início já uma aula com dedilhado básico, tá? Exercícios de troca de acordes. Tá vendo? E aí ele vai aqui, ó, tem as primeiras músicas, ok? Muita gente acha, né, que só tem música gospel ou não. Tem outras músicas também. Afinal de contas, nem todo mundo toca na igreja, né? Continuando, nós temos aqui o segundo módulo. E aquele já tem aqui. É bem interessante, são levadas de forró, né? Muita gente gosta, né? Até pra tocar também os hinos de fogo, os corinhos de fogo, como o pessoal fala, né? E a gente vai ter aqui levada de rock, de bossa, aula de percepção, arpejo. E depois, mais 12 aulas contendo padrões de dedilhados pra você estudar. Depois temos aqui o módulo 3, que é o nosso módulo de harmonia. Aqui começa o estudo da harmonia funcional, ok? Então a gente vem na prática, no módulo 1 e 2. E no módulo 3 você começa a se aprofundar na questão de harmonia. Também temos aqui estudo de notas de passagem, chord, melody, como trabalhar a melodia dentro do acorde, tá bom? Tudo isso está incluso no curso pra você. No módulo 4 nós começamos a estudar, então, funções harmônicas 2, 5, 1, sub 5, né? O sub 5 é o que eu tava aqui aplicando agora aqui, né? É... Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Então são técnicas de sub 5 de reharmonização e eu explico tudo isso dentro do curso. E por fim, no módulo 5 nós começamos a estudar aqui escala blues, modos gregos, acordes de jazz e muitas outras coisas, tá? Além disso, temos aqui os bônus aqui, tá? Dicionário de acordes, curso básico de New Soul, movimentos de 2, 5, 1, play along da harpa reharmonizada. Tem uma palestra que eu fiz aqui com alguns assuntos, curso de Cubase 9 pra iniciantes e muitas outras coisas que eu vou colocando aqui no decorrer do curso, tá? Então é um curso dinâmico que está sempre evoluindo, tá bom? Temos aqui a apostila do curso pra você baixar. E um detalhe importante, eu sempre tenho gravado aulas novas mostrando a aplicação das técnicas nas músicas. Essa aqui é uma aula onde eu aplico aqui e explico como eu pensei para usar a técnica. Então, esse é um curso que além de eu ensinar as técnicas pra você, eu vou te mostrar como eu penso para aplicar as técnicas, ok? Então, essa foi a nossa plataforma e um pouco do que você vai encontrar dentro do curso de teclado online. Lembrando que o suporte eu mesmo dou, ok? E você vai poder falar diretamente comigo, tá? Então, clique agora mesmo no botão Quero Destravar o Meu Dedilhado e venha ser o meu aluno. E você vai poder falar do curso de teclado online.